Olha, não é porque você tem um reality show de trocentas temporadas que você não vai precisar acordar cedo, né? Isso aconteceu com o Amy Roloff recentemente, quer dizer, pelo menos eu acho que ela não teve que pegar nenhuma condução lotada, né? Mas, enfim, algumas semanas atrás a Amy fez uma série de stories mostrando que ela teve que acordar cedo porque começaria num novo emprego, né? Algo diferente pra uma pessoa da idade dela, né? Atualmente a Amy tem 61 anos. Mas antes da gente falar sobre esse novo emprego aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, né? Se inscreva também no canal, assim você não vai perder nada do que é postado. Considere também fazer parte do nosso FBI, né? Fofoca, bro, of investigation, o clube de membros aqui do Y News. No clube de membros você escolhe ali quais vídeos a gente vai fazer, né? Tem votações lá pra você participar, né? Você sabe tudo antes também de todo mundo, né? E pode participar de algumas exclusivas pros membros. Então clique aí no botão Seja Membro e dê uma olhadinha nos planos que a gente separou pra vocês. Amy Roloff fez um vídeo do lado do carro dela que tava estacionado em frente a uma escola. Ali era o local do trabalho que ela ia realizar, né? A Amy ia substituir uma professora. A escola era do tipo primário, que aqui no Brasil acho que a gente chama de Fundamental 1, né? Creio eu, que tem crianças de 5 a 10 anos mais ou menos. A Amy, ela parecia muito ansiosa também pro que seria aquele dia. E olha, eu também ficaria, né? Porque não é nada fácil aguentar uma sala cheia de crianças, ainda mais sendo uma professora substituta. Nessa idade as crianças elas se apegam muito à professora deles, né? Então, não sei, chegar ali pra substituir alguém parece ser meio difícil. E essa novidade veio logo agora também em meio aos rumores de que a série tá chegando ao fim. Pelo menos mais uma temporada a gente deve ver, mas além disso, não sei, né? Essa aí seria a vigésima quinta. E depois disso, nada tá garantido, né? Muito disso também se deve ao desgaste da própria família. Por exemplo, a Karen, ultimamente, ela não tá muito interessada em voltar a gravar. Segundo o que dizem, ela quer juntar os trapos dela, ficar lá pelo Arizona também, ou seja, bem longe da família do Matt. O que pode não ser verdade também, já que o Matt tá construindo uma casa pra ele e pra Karen morarem depois que eles se casarem dentro lá do terreno da fazenda, né? Essa casa tá sendo construída numa parte próxima ali, de onde é a parte que eles tão vendendo, né? Então, não sei se a Karen tá nessa pressa toda pra se... pra arrumar pro Arizona, não. Outro que dizem que não quer mais saber também de gravar seria o Zach. Mas isso aí também não passa de um rumor, porque o próprio Zach, ele já confirmou que ele vai aparecer sim nessa vigésima quinta temporada, né? Da pequena grande família. Olha, eu acho que esse rumor, ele foi criado também por conta da briga, né? Que o Zach tem até hoje com o pai dele. O que talvez tenha feito as pessoas acharem que ele não ia mais, né? Topar participar das gravações. A briga, ela é resultado também daquela disputa já antiga, né? Dura aí, sei lá, um ano quase. Mas acho até, né? Tudo gira em torno daquela venda da fazenda que até hoje não aconteceu. O Zach queria comprar, o pai disse que ia vender, mas depois, no fim das contas, nada disso realmente aconteceu. Isso fez o Zach também não aparecer pra tradicional temporada das abóboras na fazenda, né? A coisa tem se arrastando já faz um tempo e parece longe de ser resolvida. Enquanto essa tensão aí permanece, o Matt constrói a casa que ele vai morar com a Karen. Os dois, eles estão noivos e pretendem se casar no próximo ano. Eles devem virar vizinhos também do Jacob, né? Que pelo visto acabou recebendo ali uma parcela da fazenda pra poder construir uma casa também. Essa fazenda é muito grande, por isso que eles estão vendendo só um pedaço, né? A primeira casa dele também, imagino eu, né? Porque ele já mora num trailer desde que ele se casou. Essa história toda da família Roloff parece também que tem deixado os fãs americanos meio entediados com as temporadas, né? Lá no Reddit é fácil encontrar pessoas reclamando bastante, que o programa anda chatíssimo. Tanto é que também é bem comum ver gente pedindo pro programa ser finalmente cancelado pelo TTC, né? Grande parte das reclamações gira em torno até da separação da família, né? Boa parte dos filhos não aparece mais na série, né? Então as coisas meio que acabaram ficando ali, né? Focando demais em poucos personagens, em poucos problemas também. Um crítico até descreveu as últimas temporadas como sentar e esperar a tinta secar. De tão animado que ele tava, né? Pois é, então as coisas tendem a ficar meio repetitivas mesmo, né? Enfim, com o Zeke sendo o único filho a aparecer, né? Regularmente. E como essa questão aí da fazenda tá estagnada também, aí fica bem difícil encontrar conteúdo novo depois de anos e anos de programa. Mas eu quero saber de você, o que você ainda acha da série? Você acha que tem material pra mais coisa? Ou não? Talvez essa mudança aí da carreira da Amy já seja um... Não se dê pra gente explorar um pouco? Não sei, né? Será que ela é legal em sala de aula? Eu acho que eu queria que ela fosse minha professora, hein? Não sei. A Amy é uma das... Dos... 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 Frescores, né? Que tem aí nessa temporada. Uma das coisas boas que ainda tem na pequena grande família, né? É isso. Deixa aí a sua opinião. Eu fico por aqui, um beijo, um queijo e até a próxima.